D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-J-MP7, volta, volta, puta C-C-C-C-A buceta na minha cara, a novinha vem de quatro C-C-C-A buceta na minha cara, a novinha vem de quatro Vou empurrando tudo nela, muito mal de baseado Vou empurrando tudo nela, muito mal de baseado Vou empurrando tudo nela, muito mal de baseado Ela na serta gostosa, ela vai no pai, 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 no pau Se inscreva no canal DJ MP7, volta, volta, puta Cacabuceta na minha cara, a novinha vem de quatro Vou empurrando tudo nela, muito mal de baseado 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 Legenda Adriana Zanotto